Em nome do presidente, eu quero cumprimentar os senhores e senhoras que estão presentes, cumprimentar todos os vereadores presentes, e dizer que é uma satisfação estar aqui hoje, e ao mesmo tempo triste, né, por ter que falar sobre alguma coisa que não seria assim, eu não gostaria de estar aqui relatando uma coisa que aconteceu lá atrás, que hoje a gente tem que estar trabalhando aqui como juiz, né, porque é uma situação em que toda a população sabe, é uma coisa clara, eu vou apenas ler o relatório, e assim como eu nunca cheguei perto de um vereador desse da casa para pedir um voto contrário ou a favor, eu creio que todos são cientes disso, que eu jamais cheguei perto, eu creio que neste momento a gente está aqui como juiz, e eu gostaria que cada um entendesse da forma que seria o real para você fazer aquilo que o seu coração estiver pedindo, que faça segundo um juiz de verdade, porque a moeda tem dois lados, quando você atenda um lado, às vezes você desatende outro, mas eu vou fazer aquilo que é de praxe, que está na minha responsabilidade de fazer. Relatório sobre a prestação de contas do município de Rolim de Moura, referente ao exercício de 2017. Relator Walter Soares dos Santos. Trata-se de parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia a respeito de contas da administração do município referente ao exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Luiz Ademir Choque, prefeito municipal. A exposição da matéria ressalta-se que o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, após análise do processo 1430-2018, Tribunal de Contas de Rondônia, que versa sobre a prestação de contas do município de Rolim de Moura, referente ao exercício de 2017, emitiu um parecer prévio, contrário à aprovação das contas, bem como ao acordão, disponibilizados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Considerando a interposição de embargos de declaração de processo do meia-meia de 2019, Tribunal de Contas do Estado, por Luiz Ademir Choque, opostos em face do acordão APL de 2018 e do parecer prévio do Pleno, também em 2018. Acordaram os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o voto do relator, conselheiro Wilben Carlos dos Santos Coimbra, por unanimidade de votos a reconhecer preliminarmente os presentes embargos de declaração opostos pelo senhor Luiz Ademir Choque, CPF tal, ex-prefeito municipal de Rolim de Moura, haja vista o preenchimento dos presupostos de admissibilidade constante no artigo 33 da Lei Complementar, nº 454, 1996, incidentes na espécie versada, B, rejeitar a preliminar de nulidade do julgamento que referendou a decisão monocrática, nº 346, 2018, ocorrido na primeira sessão extraordinária, de 13 de dezembro de 2018. Uma vez que o conselheiro-presidente daquela sessão plenária, desta Corte de Contas, doutor Edilson de Souza Silva, consentiu excepcionalmente que o doutor advogado promovesse a sua sustentação oral, embora não fosse o caso, segundo a norma regimental prescrita no artigo 144, ambos do RITSI, não havendo o que se falar, portanto, em censeamento de defesa da violação aos patrimônios do contraditório e de ampla defesa, consoante fundamentos veiculados no corpo do voto. C, negar aprovimento. No mérito, os vertentes e embargos de declaração tendo em vista a incorrência de contradição, omissão, obscuridade no acordão, apelação do Tribunal de Contas e no parecer prévio do Pleno, proferidos nos autos do processo nº 1430, 2018, Tribunal de Contas, que tratou das contas do governo do município de Rolim de Moura, relativos aos exercícios de 2017, e ainda por não se prestar os presentes aclaratórios, é ao mero rechame da causa, tampouco inovar teses ou responder dúvidas quanto a matérias e aplicação de normas não discutidas na decisão embargada, consoante, restou demonstrado no bojo do voto. Considerações preliminares. A Câmara Municipal de Rolim de Moura, através de seu presidente, recepcionou as contas de gestão com parecer do Pleno prévio, acordão, processo com parecer contrário à aprovação das contas do Poder Executivo relativo ao exercício de 2017. Iniciando o processo de julgamento das contas do ano 2020, através do edital publicado no atro dessa Casa e no Diário Oficial do Município, foi dado conhecimento aos contribuintes que as contas anuais dos Poderes Executivos e Legislativos do município de Rolim de Moura, relativos ao ano de 2017, ficariam por um período de 60 dias dos mesmos para exame e apreciação, o qual poderiam questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei atendendo o disposto do artigo 54 da lei orgânica do município. Concluído o prazo, no dia 15 de 2 de 2021, o senhor presidente encaminhou o parecer prévio ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento para análise e, consequentemente, emissir seu parecer técnico. O presidente da comissão, por sua vez, encaminhou o parecer prévio, bem como o acordão do Tribunal de Contas, ao vereador Walter Soares dos Santos para relatar sobre as referidas contas. Relatório do relator. Oportuno aclarar à sociedade e aos nobres pares desta Casa de Leis que este parecer prévio foi antecedido por processos administrativos devidamente instaurados no âmbito interno desta Casa de Leis em como está instruído pelas informações contidas no processo 1430-2018 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, órgão competente e que possui atribuições com escopo técnico para análise das contas de gestão e subsidiar o Poder Legislativo na tomada de decisões quanto ao julgamento das contas atribuições desta princípio e Poder Legislativo, a fim de propiciar toda a ilisura a este processo conforme exigências orgânicas do município e regimento interno da Casa de Leis e, maiormente, às garantias constitucionais contraditórias de ampla defesa consignadas ao inciso 55 do artigo 5º da Lei Maior em prol da análise e julgamento das contas examinadas, ora, sob a responsabilidade do prefeito Luiz Ademir Choque. Primeiramente, devemos esclarecer que a competência para julgamento a fim de buscar aprovação ou rejeição das contas municipais de gestão é de competência exclusiva da Câmara de Vereadores deste município, cabendo ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com a expertise técnico-jurídico, auxiliar com a emissão do parecer prévio opinativo sobre elas, sendo a Câmara Municipal soberanas para concordar com o parecer da Corte de Contas ou rejeitá-los. Desta forma, em hipótese alguma, a prestação de contas anuais poderá ter sua aprovação ou até mesmo sua rejeição sem que o Poder Legislativo realize o respectivo julgamento das contas, com a deliberação adequada e votação de seus edis, conforme estabelece o artigo 31 da Constituição Federal de 1988, pela qual determina que a fiscalização dos atos do município seja exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno e poder executivo municipal, na forma da lei. Logo, por via de consequência, o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar ao Parlamento Municipal, tendo à Casa de Leis a legitimidade para analisar a manifestação do órgão e, em ser contrário à relação ao relatório da Corte de Contas, tem a obrigação em apresentar seus elementos e fundamentações que levaram à contrariedade. Quarto, da prestação de contas da gestão de Rolim de Moura, exercício 2017. As contas do ano de 2017 foram objeto de análise e manifestação da Corte de Contas do Estado de Rondônia, pelas quais receberam o parecer pela reprovação, tendo diversos apontamentos destes atos anômalos a constar. de responsabilidade do excelentíssimo senhor Luiz Admir Choque, CPF e tal, infringência no artigo 1º, parágrafo 1º do 9º da Lei Complementar 101 de 2000, pela insuficiência financeira materializada por déficit financeiro no valor de R$ 5.471.559,89, devido à disponibilidade de caixa não ser suficiente para a cobertura obrigações financeiras passivos financeiros assumidos, até 31 de 12 houve-se um desequilíbrio financeiro. A infringência no artigo 40 da Constituição Federal de 1988, em razão do não cumprimento dos repassos das contribuições previdenciárias dos servidores, bem como das atribuições patronais do município nos meses de novembro, dezembro e o décimo terceiro salário. De responsabilidade do senhor excelentíssimo senhor Luiz Admir Choque, prefeito municipal solidariamente com a senhora Eliane Aparecida, Adão Basílio, CPF tal, controladora geral por infringência nos artigos 85, resolução tal. Aqui tem algumas infringências que não vou ler, porque seria uma situação mais branda. Já foi dito aqui até pelo senhor, o senhor, eu esqueço o nome aqui, advogado de defesa, o senhor Ivelto, já citou aqui os textos que o tribunal está dizendo o porquê que optou pela rejeição das contas, então o restante aqui são coisas mais brandas, mas tem outras infringências. Então eu só leio aqui a conclusão. A análise das contas de gestão fiscal do Poder Executivo do município de Rolim de Moura, pertinente ao exercício financeiro de 2017, que coleciona todas as irregularidades apontadas no acordão nº 559 de 2018, instalado no processo nº 1430 tal, recebeu o parecer desfavorável para sua aprovação de forma unânime por todos os conselheiros da corte de contas, com parecer de igual modo pela reprovação pelo Ministério Público de Contas. Os achados na auditoria realizada pelo Corpo Técnico de Corte de Contas de Rondônia foram objetos de definição de responsabilidade, bem como franqueado ao devido processo legal com a oportunização em todas as fases de ampla defesa do contraditório. As evidências, provas e documentos acostados em todos os processos de análise da corte de contas revelam que a gestão municipal de 2017 não executou o orçamento de forma equilibrada, ferindo os preceitos estabelecidos no artigo 1º, parágrafo 1º e 42 da Lei Cumprimentar de 2000. Não tendo disponibilidade de caixa suficiente para cobrir as obrigações financeiras até o último dia do exercício financeiro do decorrente ano. Dentre outras irregularidades, como superavaliação de ativos, subavaliação de passivos, anulação irregulares de empenho, despesas contraídas sem o devido empenho, etc. Na conclusão, é nítida a constatação das improbidades e irregularidades na execução do orçamento da gestão fiscal do ano 2017, com relevantes problemas materiais e graves violações, com repercussão negativa suficientes para emitir parecer pela rejeição das contas. Logo, a acurada análise consignada pela corte de contas não restou dúvida das irregularidades de contas da gestão, momento em que este relator pretende acurar todas as informações a fim de emitir um relatório conclusivo e subsidiar a comissão e os demais envolvidos. Por tudo quanto exposto, é preciso urgentemente batizar entendimento deste relator, posto que não se pode fugir dos achados e apontamentos evidenciados pelo Tribunal de Contas de Rondônia e que inclinam pela rejeição das contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2017, no município de Rolim de Moura, sob a responsabilidade do Sr. Ademir Choque. Este é o parecer, o qual submeto à Comissão de Finanças e Orçamento para deliberar, bem como solicito à Casa de Leis, a publicidade e a transparência que se fazem necessárias, de igual modo, por necessário acompanhamento dos órgãos ministeriais, e formo o encaminhamento deste parecer prévio ao Ministério Público, com cópia do acordão do Tribunal de Contas, para que promova o acompanhamento das ações desta Casa de Leis, em especial o julgamento das contas de 2017. Portanto, é aquilo que eu disse para vocês. Eu, no meu parecer, eu vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas de Rondônia e peço aos colegas e amigos que façam uma análise e votem de segundo parecer do seu coração. Aquilo que você achar que deve ser feito, faça para que você não venha fazer injustiça. Eu estou fazendo aquilo que é de me praxe, fazer como juiz, porque acredito que é o que o Tribunal de Contas, que tem os seus conselheiros preparados para analisar essas contas, analisar dessa forma, e eu estou acompanhando o Tribunal, não aumentando nada e nem tirando nada. Voto exclusivamente em cima daquilo que o Tribunal fez. O meu voto é para acompanhar o Tribunal de Contas de Rondônia. Muito obrigado a todos.